A CIB, aqui de Blumenau, Associação Empresarial e Entidades Blumenauenses, lançaram um projeto de empregabilidade. A gente sempre fala aqui como tem vagas de trabalho aqui na região. E a Fran Cardoso está novamente com a gente para trazer mais informações. Como é que é esse programa? Já está valendo, né? Tem muita gente que está precisando trabalhar, que está em casa e vendo, né? E quer se informar a respeito disso. Vai contigo, Fran? Pois é, Rodrigo. Vão ser aplicados questionários em três lugares diferentes. Um deles é com as empresas de RH, por exemplo, porque a ideia é mapear quem está fora do mercado de trabalho e identificar quais são as vagas que estão abertas e quais as demandas para essas vagas, né? É realmente fazer uma junção aí e conseguir unir o útil ao agradável. São 16 entidades empresariais, junto com a CIB, que estão encabeçando esse projeto para traçar esse panorama, então, da mão de obra disponível da cidade e ver quem está fora do mercado de trabalho. Então, os três tipos de questionários vão ser aplicados em agências de consultoria, de RH, nas instituições de ensino, exatamente para ver quais são os cursos que estão formando mais mão de obra e também nas empresas, para identificar dentro das empresas as necessidades, conseguir fazer essa junção aí e poder fazer um resultado produtivo, né? Trazer mais emprego e renda para a cidade. O prazo dessa pesquisa é 12 de agosto e os dados dessa iniciativa depois vão para uma segunda etapa. Mais informações, quem quiser também participar e conhecer mais, pode entrar em contato com a CIB no e-mail administrativo.acib.net administrativo.acib.net É uma oportunidade aí para quem está também se capacitando, né? Tem aí a mão de obra qualificada e, às vezes, não consegue encontrar no mercado de trabalho a vaga ideal. Essa pesquisa, com certeza, vai colaborar muito, porque vai unir, né? Esses três meios aí. As empresas de RH, que, às vezes, têm um profissional e não sabem aonde colocar ele, recolocar ele no mercado de trabalho. A empresa que precisa de mão de obra não sabe onde encontrar. E aí, também, as pessoas que têm esses cursos, têm essas qualificações, estão estudando para encontrar uma vaga ainda melhor, conseguem, então, unir tudo isso e, com certeza, vai ser muito positivo para a nossa cidade. Volto com você. É isso aí. Tem muita empresa, é muito empresário que está nos assistindo agora, que, né? Não está fácil contratar, né? Encontrar gente para trabalhar. Então, fundamental essas iniciativas aí.